Música Nesta quarta-feira foi aprovado o projeto que cria um programa de terapia nutricional para pessoas com o transtorno do espectro autista. Segundo a proposta, a iniciativa deve ser desenvolvida junto às unidades das redes pública e privada de saúde, capacitando profissionais e nutricionistas a elaborarem estratégias para promover uma alimentação mais saudável para pessoas autistas. O texto assinado pela deputada Tia Ju e mais 12 parlamentares segue para sanção ou veto do governador. Os consumidores inadimplentes que estiverem desempregados não poderão ter cortados os serviços essenciais de água, luz e gás. É o que diz o projeto do deputado Márcio Canella, que recebeu três emendas e vai ser analisado pelas comissões. Também é analisada a proposta do deputado Samuel Malafaia, que trata da cobrança de couvert artístico em bares e restaurantes do Rio. O parlamentar quer que os estabelecimentos coloquem placas de fácil localização informando aos clientes qual é o valor cobrado. O projeto retorna a pauta para a segunda discussão. Ficou na lei que deva ser colocada uma placa, né? Que ali tem o serviço artístico, né? Então custa tanto conviver artístico para você saber o por pessoa e você saber quanto vai pagar por esse serviço. Porque você pode não querer ouvir aquele cantor ou aquele instrumento, aí você sabendo quanto custa, não, obrigado, eu vou para outro. Entendeu? Eu acho que ainda vamos chegar. Ainda tem muito chão para a gente se desenvolver em termos de leis para segurar um trabalho mais efetivo dos profissionais. As óticas do estado do Rio podem ser proibidas de realizar exames e de prescrever lentes de grau sem a presença de um profissional registrado pelo Conselho Regional de Medicina. A iniciativa do deputado Daniel Librelon proíbe os vendedores, proprietários, gerentes, sócios e qualquer empregado desses estabelecimentos de indicar o uso de lentes de grau. A venda será permitida exclusivamente mediante a apresentação de receita médica. A proposta precisa passar por mais uma votação em plenário. Concessionárias que administram estradas e rodovias do estado devem prever em edital a elaboração de um plano estratégico de videomonitoramento. A ideia é que sejam instaladas câmeras nas vias e que as imagens sejam acessadas e monitoradas pelos órgãos de segurança do estado. Segundo o autor da proposta, deputado Anderson Moraes, em concessões já existentes, o Poder Executivo poderá alterar os contratos para viabilizar a implantação da medida. O projeto recebeu 17 emendas e retorna às comissões. O que a gente quer é dar mais segurança para o motorista, dar mais segurança para os familiares que usarem as estradas estaduais à medida que, na maioria dos pontos das estradas onde o cidadão passar, será filmado, existirá uma filmagem para poder comprovar em qual lugar ele entrou na estrada, onde ele saiu, enfim, para que a gente possa, como eu disse antes, colocar tecnologia em prol da segurança pública no estado do Rio de Janeiro e alavancar, assim, a economia do nosso estado. E o Rio pode ganhar um circuito estadual de batalhas de rima educacionais. O projeto da deputada Dani Monteiro e do deputado Andrezinho Siciliano prevê que o circuito seja promovido pelas Secretarias Estaduais de Cultura e de Educação. Para a realização dos eventos, devem ser utilizados pontos de cultura do estado ou escolas da rede estadual. Ainda de acordo com o texto, o poder público deve assegurar e difundir a batalha educacional de rima como movimento de cultura popular. O projeto recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Já é um grande sucesso entre a juventude, o hip-hop, é do gênero musical mais ouvido do mundo todo. E agora a gente tem a oportunidade de usá-lo a serviço da educação. Ou seja, na memorização de conhecimento, na memorização de palavras, de conteúdo e na troca de ideias, no exercício democrático das batalhas e da eleição dos ganhadores das batalhas. Eu estou com uma alta expectativa da aprovação. Por ora, o projeto recebeu emendas. A gente aguarda, volta agora, para que a gente possa ter a aprovação dele em primeira e partir para a segunda etapa da tramitação.